Olá, meu nome é Rosalvo Barreto, eu presto consultoria imobiliárias há mais de 20 anos, do norte ao sul do país, verdadeiramente, eu tenho clientes no Rio Grande do Sul, como Ceará, Maranhão, obviamente São Paulo e alguma coisa fora do país, já fiz trabalhos no México, Portugal e Argentina. E nesses 20 anos de sucesso na nossa consultoria, Bom, nós, para que você tenha uma noção, eu já conquistei 4 tops de marketing na minha carreira, sendo que o último agora, em 2015, onde a gente conquistou o top de marketing em Santa Catarina, para você ter uma noção desse peso, foi a primeira vez na história de Santa Catarina que um prêmio no peso de top de marketing é concedido a uma imobiliária em si. É um cliente nosso de Brusque, que eu atendo aí há mais de 6 anos, e ele teve um crescimento fantástico, um sucesso tremendo, principalmente na questão de gestão familiar e crescimento de locação e tal, na qual ele foi agraciado com esse prêmio em Santa Catarina. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de transformar imobiliárias em líderes em suas cidades, imobiliárias que despontaram como, pelo menos, entre as três no seu estado. E, nesse tempo todo, muitas pessoas perguntavam para mim, poxa, como é que eu monto uma imobiliária que tenha sucesso? Como é que eu estruturo isso? E aí, a gente decidiu montar um curso sobre como estruturar a sua imobiliária, como é que você monta uma imobiliária de sucesso. Esse curso será em Curitiba, agora em junho. A ideia é que possa passar para você toda a visão da estruturação, tanto, por exemplo, na área de vendas, na área de locação, como é que você contrata o corretor, quais são os problemas que você vai ter nesse sentido, como que você atrai bons corretores, que órgãos você tem que estar ok para que você possa implantar a sua imobiliária, qual é o estilo de decoração, qual é o estilo de formatação que uma imobiliária deve ter, a locação é importante ou não, como é que eu estruturo um departamento de locação, como é que eu estruturo uma carteira de locação, para que você tenha uma noção, uma imobiliária que hoje administra 500 imóveis, para que você tenha uma noção, ela fatura bruto em torno de 50 mil reais fixos mês, ou seja, grande parte da sua conta já é paga por essa carteira de locação em si. Então é um grande negócio, a questão é como que eu monto, como é que eu estruturo isso, quando que eu tenho uma micro imobiliária, quando que eu tenho uma pequena imobiliária, quando que eu tenho uma grande imobiliária e como que eu faço com que ela chegue nesses patamares, como é que eu estruturo nesse sentido, a ideia é te dar uma luz de como que você estrutura, como é que você monta, obviamente para que você possa ter uma visão e lógico tomar a decisão se você monta ou não monta o seu negócio no que se refere ao mercado imobiliário. A ideia é abrir todas as questões, a ideia é desmistificar essa questão, será que eu devo ter um consórcio imobiliário dentro da minha empresa ou não, como que funciona isso, quais são os caminhos, qual é a tendência de mercado no que se refere ao mercado imobiliário, é um bom negócio ou não é um bom negócio. Então a minha ideia é, nesse curso, que possa te passar todas essas questões e que você possa sim conseguir ter uma decisão, conseguir chegar no ponto onde você possa definir, caramba, monta ou não monta o meu imobiliário e se monto, mais importante, de que maneira, que caminho que eu vou seguir, obviamente, para que ela tenha sucesso. Te aguardo até em junho em Curitiba, sucesso, até lá!